Bom, a escola, o espaço que era usado para o ensino integral, para a criançada da RAS, a Vila Verde, hoje virou uma praça? Olha, Raul, virou sim uma praça, né? Eu não sou contra o lazer, eu não sou contra o lazer, sou a favor do lazer. Mas eu acho que antes do lazer, eu acho que nós temos que se dedicar à educação, que a educação em primeiro lugar. Se nós não tivermos educação e ter lazer, não vai adiantar, tem que andar em comum, tem que andar lado a lado. A educação com o lazer, com a saúde. E é preciso que a gente retome esse trabalho de escola de tempo integral. Obrigado.